Algumas meninas me perguntaram quando que eu devo trocar de boate, né? Quando é que eu devo trocar de estratégia? Quando que eu devo migrar? Bom, gente, é o seguinte, pelas experiências que eu já tive e tudo mais, né? E que minhas outras amigas também estiveram, então assim a gente chega à conclusão, a base de experiências é o seguinte, se você foi para uma casa ou para uma boate, qualquer lugar que você foi e você ficou duas, três noites sem trabalhar, você tem que partir para outra. Por quê? Significa que você é feia ou que aquela boate é ruim? Não. Significa que o teu perfil ou a tua energia não corresponde com aquele lugar. Então assim, eu já trabalhei em casa, eu já fui em casas, que eu fiquei duas, três noites sem trabalhar e aí eu fui na outra casa vizinha e na mesma hora que eu cheguei, eu já consegui trabalhar duas, três vezes. E aí é isso, gente, é você tem que trocar de estratégia ou de boate quando você vê que não está dando mais certo. Você foi no lugar, deu duas, três noites e você não trabalhou, parte para outra, entendeu? Ou então assim, você está no site, você mudou de cidade e não está dando certo, muda de estratégia, entendeu? Porque assim, gente, se você continuar insistindo em algo que não está dando certo, você, além de não ganhar dinheiro, ainda vai começar a entrar em dívidas e aí não é nada bom, entendeu? E assim, quando que você tem que trocar de boate porque você quer dar uma rodada, né? Quando é que é a hora de você dar uma rodada? Quando você faz dois meses na casa, de dois a três meses na casa, aí é uma hora de você rodar. Por quê? Porque os caras, eles gostam de novidade. Os homens, eles vão para o puteiro atrás de novidade, atrás de mulher, tipo assim, ah, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Eles vão atrás de mulheres de outros lugares, de novidade. Eles gostam de novidade. Mas assim, gente, só vá para outra cidade, para outro estado, se vocês estiverem financeiramente preparados. Então assim, vocês têm que ter o dinheiro da passagem de ida e volta e tem que ter uma reserva mínima de 500 reais. Por quê? Porque se você chegar na casa e você não gostar, é só você ir embora ou então você procurar outro, ou então você tem pelo menos dinheiro para poder pagar uma diária de uma hospedagem. Então assim, não saia, não vá para outros lugares sem você ter dinheiro, entendeu? Porque senão a situação pega. Mas é isso, gente. Duas, três noites, se você não trabalhar, você pula para outra casa. E para você ir para outra cidade, para outro estado. Três meses você fez na casa que você está, você pode ir para poder dar uma rodadinha. E é óbvio que você vai ganhar mais porque você vai ser novidade. Os caras gostam de novidade. De estar com a loura morena, ruiva. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado a vocês. Tchau, gente.